Até a respeito desse evento, eu vou achanar o Vinícius, porque nós estávamos todos lá com os festejos da independência do Brasil na Bahia e o pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, discursou para apoiadores em Salvador. O que você destaca, Vinícius, muito boa noite, sobre a fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Oi, William, boa noite a você, boa noite a todos que acompanham a programação da Jovem Pan. Olha, William, diferente do que costuma fazer, o ex-presidente Lula fez um discurso longo e todo lido, escreveu todo o discurso dele, talvez na tentativa de não dar nenhum escorregão ali durante as suas falas. Lula, que estava acompanhado de sua esposa, a Janja, também de dirigentes petistas, do governador da Bahia, Rui Costa, e também do seu vice-presidente na chapa, pré-candidato à vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. E um dos pontos de destaque desse discurso do ex-presidente Lula, William, foi o momento em que ele cobrou empenho e compromisso das Forças Armadas com a democracia. Vamos ver. Cabe às Forças Armadas a nobre missão de atuar em defesa do povo, em defesa do território nacional, do espaço aéreo e do mar territorial, cumprindo estritamente aquilo que está definido na Constituição. É preciso superar o autoritarismo e as ameaças antidemocráticas. Não toleraremos qualquer espécie de ameaça ou tutela sobre as instituições representativas do voto popular. Então, Fabi, quando ele fala dessas ameaças, isso está acontecendo? Porque quando a gente fala que não vai tolerar algum tipo de coisa, ou impõe, ou cobra alguma coisa, é porque eu parto do princípio que isso estaria acontecendo. E eu quero mostrar que eu vou fazer diferente. É isso? Exato, William. É, e ele ainda associa isso na fala junto com as Forças Armadas. Então, ele tenta puxar na memória dos brasileiros, talvez aí, a época da ditadura. E ele vem dizer que as Forças Armadas têm que cumprir o papel que está na Constituição. Ao meu ver, desde que a Constituição de 1988 foi colocada em voga, realmente eles cumprem. Eles cumprem e cumprem, inclusive, também de nos defender, tanto que as nossas fronteiras estão mantidas. E é um grande desafio pelo tamanho do Brasil. Agora, essa ameaça é mais uma narrativa que ele está tentando colocar, que parece que estão dizendo que se o resultado não for o presidente Bolsonaro, não seria aceito. E a gente sabe, isso está sendo dito pelo próprio presidente Bolsonaro, que se ele não ganhar, ele vai passar a faixa. Ele já falou isso. Então, fica uma narrativa um pouco vazia e de algo que a gente não está vivenciando hoje. A gente está vivenciando crise, crise econômica, crise mundial, outros problemas que são contemporâneos de agora. Ele fala como se a gente vivesse, talvez, nos anos 80. O Vinícius, ainda em tom de cobrança, ele fez cobrança sobre o julgamento do ex-presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, acusado de assédio. Ele cobrou isso, não cobrou no evento? Cobrou, William. E foi até uma mudança de discurso do ex-presidente Lula, uma mudança de tom, porque durante a semana, quando as denúncias foram reveladas, o Lula acabou até sendo cobrado por a sua falta de posicionamento sobre o assunto e até chegou a dizer, em um dos momentos ali, que ele não era nem procurador e nem policial. Ele até foi criticado bastante por essa fala. Agora não. Agora, neste sábado, nesse evento com apoiadores, ele fez um discurso bastante incisivo, pedindo rigor nas apurações contra o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Vamos acompanhar. É preciso que essa gente seja julgada. E é preciso que essa gente, depois de apurada e julgada, essa gente seja condenada, porque senão a gente não vai construir nunca nenhum novo homem. É, e Fabiés, isso que ele fala, que essa gente seja investigada, julgada, condenada, isso é o que todo brasileiro quer, né? Vou repetir. É preciso que toda pessoa seja investigada, julgada, condenada e que cumpra a prisão, se for assim determinada. Essa frase, eu acho que serviria, talvez, serviria bem se ele estivesse olhando no próprio espelho. Vinícius, sobre a PEC das bondades, nós falamos ainda há pouco com o relator, o deputado Danilo. E o que o presidente Lula falou, achou da medida aprovada no Senado nessa semana? Ele aprovou? Ele aprova isso? Olha, William, ele disse que a população tem sim que se beneficiar desses benefícios, mas que a população, apesar de se beneficiar disso, não votará em Bolsonaro. Ele até usou em tom de ironia para falar aí sobre a aprovação da PEC das bondades, porque ele disse que é um benefício que acaba em dezembro. E olha só a comparação que ele fez, William, vamos ver. E agora o presidente está tentando aprovar isso, aprovar aquilo, aprovar aquilo. 41 bilhões para ver se ele consegue ganhar as eleições. E eu queria dizer para ele o que o povo baiano está dizendo para ele. Bolsonaro, aprova as suas leis, porque a gente vai pegar todo o dinheiro que você mandar, mas a gente não vai votar em você, a gente vai votar em outras pessoas, porque o dinheiro que ele está dando agora é só até dezembro. É como se fosse um sorvete, chupou, acabou. É como se fosse um sorvete, chupou, acabou. É isso, um sorvete longo de muitos meses, né, Fabi? É, e um sorvete que está custando muito trabalho da equipe econômica para tentar ajustar. O Lula não é do tempo do teto de gastos, ele não sabe muito bem o que ele está falando. Então existe o teto de gastos, existe uma receita gerada, existe uma diferença a ser compensada. Essa a gente vai ter que realmente trabalhar muito, pensar muito aí como brasileiros que somos, para que a gente depois não tenha um problema. Se é por isso que é temporário, para depois se averiguar se a situação também no mundo melhorou ou piorou, seria muito, mas muito imprudente se isso não fosse temporário.